O controle se escondeu com a minha coragem Tem só isso aqui pra arrumar Mas vamos começar... Meu Deus, que bagunça Tá tudo bagunçado Bora Aqui também tá tudo bagunçado Mas olha o quarto Que a Bela arrumou, limpou A Bela que arrumou o quarto hoje Ajudou nada O Ruben ajudou Agora vamos pro meu quarto Bela pega aquele pano rosa lá na sala H Полiou Abaixo Sob Volv throne da Bot Sob 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não.